Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre os feriados da B3. Vamos ver aí quais são os dias que não vai abrir e quais são os feriados que vão fechar em 2024. Lembrando que a Bovespa só fecha em feriados nacionais, não está mais fechando em feriados municipais e estaduais. No caso também temos o dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade, sabendo que haverá expediente, ok? Não será feriado no dia 25 de janeiro, então funcionará normalmente a B3, ok? Então vamos lá, os feriados de 2024 nós temos aqui o primeiro link da descrição aqui embaixo no nosso site ou no izinho aqui em cima. Eu vou falar para vocês, mas caso vocês queiram aqui pegar depois, é só acessar aqui o primeiro link da descrição ou aqui em cima, tá? Então vamos lá, ano novo, 1º de janeiro, segunda-feira, nós temos o primeiro feriado, tá? O segundo é no carnaval, 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça, a B3 também não abre, ok? Só na quarta-feira de cinza, geralmente após o meio-dia. Sexta-feira da Paixão de Cristo, 29 de março, sexta-feira também terá feriado, vai estar fechado. Dia 1º, dia do trabalho, quarta-feira. Corpus Christi, dia 30 de maio de 2024, na quinta-feira. Na Proclamação da República, depois só em novembro, sexta-feira. Nós temos aí bastante feriados aí de quinta e sexta-feira. E Natal, no dia 25 de dezembro, que é quarta-feira, tá? Esses são os feriados que teremos na Bovespa no ano de 2024. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Se gostou aí, deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber aí todas as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.